E durante o final de semana, um candidato a Ninja acabou se dando muito mal. Tudo por conta de um arrombamento que ele realizou em uma loja aqui no Centro Comercial de Santa Inês. Nessa loja onde nós estamos aqui. Inicialmente, no sábado, ele conseguiu tirar parte do forro. Mostra aqui pra mim, Rony, como é que está essa situação aqui. Parte do forro foi tirada e uma empresa de monitoramento e alarmes aqui da cidade acabou acionando o proprietário da loja. Já no domingo, ele permaneceu, ele veio de novo até essa loja e conseguiu, já dessa vez, tirar parte do forro aqui no meio da loja. Daqui, ele levou alguns pertences, a empresa detectou que o alarme estava tocando, veio até o local e acionou o proprietário mais uma vez. Eles subiram no telhado, fizeram uma procura e identificaram que alguns pertences estavam faltando. Já nas primeiras horas dessa segunda-feira, após o alarme tocar mais uma vez, eles conseguiram localizar o homem que estava fazendo toda essa bagunça, o candidato a ninja. Ele levou alguns pertences, você está vendo aí no seu vídeo, quem é esse candidato a ninja. O Silvio Costa Souza Júnior, de 29 anos, ele não tem endereço definido, mas ele acabou arrombando essa loja aqui e levando alguns pertences. Ele foi contido por alguns seguranças dessa empresa de monitoramento, assim como o proprietário do estabelecimento. E a polícia foi chamada. Nas primeiras horas dessa segunda-feira, ele foi levado para a Delegacia Regional de Santa Inês e todos os pertences dessa loja aqui de roupas, calçados e acessórios foram recuperados. Além das roupas, bolsas e calçados que ele levou, ele levou também um notebook. Então, todos os pertences foram recuperados. E sobre esse assunto, eu conversei com o Major Orlando, que é subcomandante do 7º Batalhão aqui em Santa Inês e falou sobre a prisão do Silvio Costa Souza Júnior. E até pede quem, porventura, tenha informações sobre outros arrombamentos ou outros crimes cometidos pelo Silvio, que entra em contrato com a polícia. Confira. A polícia militar sempre nas ruas fazendo as ostensivas, mas sempre contando com a participação de uma forma geral da comunidade. E sempre que houverem essas denúncias, a gente vai averiguar, a gente vai tentar fazer a condução desses criminosos para a delegacia. E nesse caso específico, se tiverem mais informações, mais filmagens que possam ter flagrado essa pessoa cometendo outros delitos ali na área comercial de Santa Inês, que enviem para a delegacia, para a polícia, polícia militar também, que é para a gente estar somando aí aos que a gente já tem em relação a esse fato, para que possa ser uma prisão bem amarrada dentro dos termos da lei. E aí